Vira meu contatinho, tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito tu complica Então facilita Vira meu contatinho, tem o seu nome na lista Vira meu contatinho, tem o seu nome na lista Vira meu contatinho, tem o seu nome na lista Vira meu contatinho, tem o seu nome na lista Vira meu contatinho, tem o seu nome na lista Amém. O que você vem? Mais, mais, mais! Provisional! É o último ensaio, hein? 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 É o último ensaio, hein?